Vamos começar com um simples feitiço de idade, está bem? Certo. Snips, Snails! É velho, mas dos bons. Agora, vejamos que pequeno feitiço você consegue. Sem problema. Ah, Applejack, Harriet, vocês me ajudam, por favor? Hã? Hã? Ora, ora, ora. Você fez o feitiço de idade, grande coisa. Mas, mas isso é impossível. Você não viu nada. Nossa! Como foi que... Feitiço da duplicação. Já viu alguém tocar dez instrumentos? Isso não pode ser! Uh, mais um! Posso transformar uma égua num cavalo? Ah! Hum, é... Bom, Trixie, parece que o meu amuleto é mais poderoso que o seu. Ei, devolve aqui! Hahahaha! Com esse amuleto, agora eu vou dominar toda a equestria! Hahahaha! Testemunhem, meus súditos, observem a Trixie ainda mais forte e poderosa! Hahahaha! Ei! Não preciso mais do velho amuleto do alicórnio, já que tenho esse. Hahahaha! Hahahaha! Para com isso, ô! Tá fazendo cóceguinhas! Cócegas? Era pra você estar se contorcendo de agonia! Esse amuleto tá com defeito! Devolve o meu! Desculpa, gata! Ele vai de volta pro esconderijo que é o lugar dele. E a propósito, Trixie, esse amuleto no seu pescoço é um retentor de porta das ricas. mas como você fez aqueles feitiços ninguém consegue fazer aquela mágica tem razão nem mesmo eu a zecora me ensinou muita coisa sobre mágica no meu exílio ela até me ensinou quando não usá-la a minha mágica não era suficiente para enfrentar o amuleto do alicórnio de igual para igual então eu precisava de um tipo de mágica diferente a mágica da amizade e eu também sabia que a única que podia tirar o amuleto do seu pescoço era você mas e aquele pônei com 10 instrumentos não era mágica era simplesmente a pique pai